Quantos anos tu dá pra essa senhora? 36 36? Tu acha que ela tem 36? Sim Não, errou. 46, errou por pouco. E tu tem quantos anos? Tenho 11 11 anos? E tu acha que uma pessoa vai dar mais ou menos idade pra ti? Mais Vai dar mais? Vamos descobrir então. Quantos anos vocês dão pra essa moça aqui? 11 11 anos? Acertou E vocês tem quantos anos? 16 Quantos anos tu dá pra esse rapaz aqui? 17 17? Ah, por muito pouco. Ele tem 16 Quantos anos tu tem? 29 É sério? De verdade mesmo, 29 anos E tu acha que uma pessoa vai dar mais ou menos idade? Menos Quantos anos tu acha que eles vão dar? 22 Quantos anos tu dá pra essa moça aqui? Uns 24 24 anos, tu acha que ela tem 24? 24, sim Não, ela tem 29 Quantos anos tu tem? 21 Tu acha que uma pessoa vai dar mais ou menos idade? Cara, eu acho que mais Vai dar mais? Quantos anos tu acha que não dá? Acho que uns 23 23 24 26 28 29 30